Boa tarde meus amigos, vou fazer um videozinho aqui para vocês mostrando algumas novidades que chegaram essa semana na loja, algumas foram da semana passada, mas eu não tive tempo de mostrar para vocês, ficou corrido Vou dar uma passada rápida, que é coisa nova no mercado, então vocês precisam ver que já tem na loja o mundo dos discos Primeiro, essa luminária aqui, a princípio parece uma luminária normal, para você usar ela encaixada aqui atrás do aquário Beleza A luminária é forte, muito boa para você usar em aquário plantado Agora qual o legal dessa luminária? Num aquário desse tamanho aqui, isso aqui é um cubo de 30 cm extra clear Aproveitar e dar a dica, está acabando o cubo extra clear Essa moleza aqui, apenas 150 reais, todo extra clear, frente, lateral, fundo, todo extra clear Mas não era isso que eu ia falar para vocês, falar da luminária Nesse aquário ela vai ficar muito bem assim, ou você pode Mudar o foco da luminária Ela dessa forma já atende aquários maiores Ela vai conseguir atingir com esse foco aquários mais compridos Ou mesmo mudar o foco de onde está a tua planta Você vai poder usar ela assim Com o foco mais no meio Ou assim com o foco mais espalhado Então eu achei muito legal essa luminária Encaixe fácil Encaixe fácil Pode usar ela assim Pode usar em canto também Tá pessoal? Novidade número 1 para vocês Chegou essa semana Vou deixar aqui de lado Novidade número 2 Esse filtro aqui pessoal Ele é o filtro XP08 Da Geneca É esse carinha aqui É um filtro muito bom Tem um bom espaço Para colocar mídias Tá vendo? Eu recomendo bastante esse filtro aqui O que a galera não sabia Até porque ainda não tinha chegado aqui no Brasil É as configurações que você pode fazer com esse filtro Para dar uma bombada nele E ele ficar muito melhor do que ele já é De fábrica Esse filtro vem Com dois refis Dentro desse refil É perlon E aqui dentro você escuta É um pouquinho de carvão ativado Então ele faz uma filtragem mecânica No perlon e química No carvão Então você utilizava isso aí Aqui assim Beleza? Então puxava a água por aqui O caninho vem aqui Puxa a água Passava por esses dois estágios aqui E voltava para lá filtrada Chegou essa semana na loja Da própria Geneca Isso aqui Um refil Tá? Com mídias Ele já vem Com essa mídiazinha aqui Em anel Esse outro tipo de mídia Aqui em bolinha São mídias cerâmicas Diferentes né pessoal Então ele já vem Com isso E ele encaixa Certinho aqui Tá? Certinho Então você pode usar ele Com a filtragem mecânica E química E Usar aqui A filtragem biológica Que vem nesse Refil Se você preferir Se você quiser dar uma bombada Você pode tirar Essas duas mídias Aqui de dentro Né? E por exemplo Encher Né? Esse refil Que tem o encaixe perfeitinho Dica Ciporax Mini Que é a melhor mídia Pequena que a gente conhece Né? Ciporax Mini Ela vem até com uma bolsinha Mas aí não utilizaríamos Colocaremos o Ciporax Mini Aqui dentro desse refil E ia ter um filtro Espetacular Né? Um filtro bombado Que além dessa filtragem mecânica E química Também teria A filtragem biológica Mas Não para só por aí Recebemos também Uma outra peça Muito legal Para esse filtro Eu já tinha reparado Que esse filtro tem Essa tampa aqui Eu não sabia Para que que era Mas agora eu já sei Essa tampa Verdada Você retira ela E nós recebemos Lâmpada UV Tá? Uma lâmpada UV Essa lâmpada aqui Custa 140 reais E ela já vem Com uma fonte Liga Desliga E o encaixe Perfeito Para entrar aqui Aí Ou seja Você consegue fazer Com que o seu filtro XP08 Além da Filtragem padrão Que ele vem Mecânica e química Tenha uma filtragem Biológica E Uma filtragem UV Ou seja Faz desse filtro aqui Um filtro perfeito Para você botar Num aquário plantado Por exemplo Né? Que a lâmpada UV Vai fazer o controle de álvias Você vai ter O controle De filtragem biológica Com esse carinha aqui Com esse refil E a mecânica e química Com isso aqui Galera que a aquarista sabe Ainda pode colocar Mais perlom aqui atrás Nesse espacinho que fica Né? Pode colocar mais perlom Para bombar a filtragem Ou mesmo Pode utilizar isso aqui Que vai sobrar E ó Colocar mais um cartucho aqui Beleza? Então Era essa novidade Que eu queria mostrar Para vocês Com o XP08 Que é um filtro de baixo custo Vocês conseguem fazer Um filtro top Beleza? Daqui a pouco Vou fazer um outro vídeo Mostrando mais novidades Que chegaram Fiquem na atividade aí Que daqui a pouco vai sair Um abração Fui Fala pessoal Muito boa noite Quarta-feira Acabei de voltar do aeroporto Sufoco Trânsito do Rio de Janeiro Aquele troço horrível Que a gente já conhece Mas Mas Deve coisa boa Veio novidade E uma das novidades É a primeira vez na loja Pessoal Sempre quando a gente fala De mini arraia Eu sempre consigo A mesma mini arraia Que é aquela Pseudogastromizum É o gênero dela Pseudogastromizum Gersia Ela é toda pintadinha Dessa vez Eu consegui também A Pseudogastromizum Que é aquela Mini arraiazinha comum Clássica E consegui também Uma mini arraia Do gênero Gastromizum Ela é diferente Essa aqui Ao invés dela ser De bolinha Ela é toda listrada Muito bonitinha Diferente É uma outra espécie De mini arraia Então agora Quando vocês vierem Aqui na loja Mundo Gugis Vão ter uma tela Separada Vão ter Dos dois tipos De mini arraia Para vocês escolherem Beleza? Novidade boa Trouxe também Para vocês O Kirifish Gardinere O Dolopan X Gardinere Ó Mais abelhinha O pessoal Estava pedindo abelhinha Só tinha uma na loja Ó Trouxe mais aí Umas 15 abelhinhas Cobrinha Cully Trouxe bastante também Cobrinha Cully Sumatra Tá muito bonita Veio gordinha Tá linda Ó Isso aqui é o Lampiay Lampiay É aquele que ele fez pequenininho Que tem o olhinho azul Brilhozinho Assim na cabeça azul Show de bola Aquele que ele fez pequenininho Bem diferente Para a galera que curte Aquários peixes pequenos E ó Que a galera Estava esperando Polipteros Senegalos E Senegalizalbino Tá galera Já estão aí Com seus 7 Para 10 centímetros Entre 7 e 10 centímetros São do maiorzinho Não são dos pequenininhos não Trouxe também Algaí Intergold Tinha só mais um ali na loja Mas eu trouxe mais 3 Para a galera Vamos ficar sem Ó Neo Caridina Estão grandes Red Sakura Blue Dream Yellow Sakura E Red Heave 10 de cada Estão grandes Estão bonitos Tem fêmea já Ó Covadinha A galera que quiser criar Vem que já vai ter A primeira F1 garantida Né galera Mocinha Tinha pouco aqui na loja Eu trouxe mais umas 20 mocinhas Para a galera Ficar Regado de mocinha E Neon Cardinal Aqui nesse saco Eu tenho Neon Cardinal 200 leõezinhos Tem mais uns 200 Aí na loja Para garantir que vai ficar sem Mocinha E 3 balacharque Eu não estou me lembrando bem Quem foi que me pediu Bala Shark Depois eu vou lembrar Mas tem 3 balacharque Beleza? Então Vem para a loja Mundo dos Discos Amanhã todo mundo já liberado Bonito Todo mundo na bateria Naquele esquema Valeu? Forte abraço Fui Bom dia meus amigos Conforme eu falei ontem Ó Vou mostrar para vocês Novidade Primeira vez Na loja Mundo dos Discos Isso aqui lá fora É conhecido como A Yellow Striped Bornell Sucker Eu chamo de Mini Arraia Estreada Ou Estrada Olha que coisa linda Primeira vez que a gente tem Aqui na nossa loja Essa variedade É uma outra espécie Diferente da Mini Arraia comum Então Galera Aproveitem Vieram poucas unidades Tá? Não deixem a oportunidade passar Esses grupos também chegaram Essa semana Também não tive tempo de mostrar para vocês São peixinhos bem simples Mas bem coloridos Bonitos Até 15 reais o casal do grupo Olha Essa Mini Arraia Estrada Quem quiser dar uma procurada É Gat Tromisso Viriossos São nomes No nome científico Ela está meio assim Casalzinho de grupo 15 reais Tá? É... Aqui não Isso aqui não está vendo É uns disquinhos que nasceram aqui Que estão crescendo Outra novidade que chegou ontem Aqui na loja É o Lamp Eye Lamp Eye é um tipo de quilifiche Tá vendo? Ele tem esse olhinho Ele tem esse nome Devido a esse olhinho azul Que ele tem Parece uma lanterna mesmo Na cabeça O Lamp Eye está 15 reais Junto dele Você vem nadando aí, ó Sendo Mujil Gertrude Que é um Rainbow Fish Esse carinha aí Também estão com eles As Rasbras Salva Galera, a Rasbras Salva Está na promoção, tá? A Rasbras Salva Está 22 reais De 30 por 22 E o peixe cachimbo Olha ele lá Esse é um parede do Cavalo Marinho É o Cavalo Marinho da Água Doce Então, ó Parezinho Só com peixe diferente, galera Lamp Eye, Rasbras Salva Gertrude e cachimbo Então, valores estão aqui Quem quiser Montar um aquariozinho Com peixe diferente Essa é a solução Agora eu vou descer Agora eu vou descer pra cá Nós temos também A Mini Arraia Comum Essa já é a Pseudogastromiso Chegou ontem Chegou ontem também Nesse aquario a gente também tem Cachimbo Abelhinha 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 é o golpe mais bem adaptado A água doce Pequeno porte Muito legal Ó, esses groups aqui Red Dragon Lindos Chegaram a semana passada R$ 20 O casal do R$ 20 O casal do R$ 20 Essa Mini Arraia Comum Tá R$ 45 Abelhinha Abelhinha 25 Chegou aqui também A Cobrinha Cule Olha ela aí Cobrinha Cule Panjo Cule Muito bonitinha Nesse aquário a gente também tem Sinodontes Petrícula Olha ele lá Petrícula Rásbora Galaxy Essa pintadinha Aqui também a gente tem Rásbora Esmeralda Tá vendo a diferença delas ali? A pintadinha é Rásbora Galaxy E a listradinha é Esmeralda Ó, Galaxy Galaxy Cadê a Esmeralda? Ó, aquela ali é Esmeralda Tá vendo? Ela listradinha com uma bolinha na cauda Rásbora Esmeralda Tem uma agosta filtradora também Ó, aqui dá pra vocês verem a agosta filtradora se alimentando Ela não ataca outros animais Ela utiliza esse movimento aí pra filtrar água e buscar resto de ação É, zooplankton, fitoplankton Ó, essa aqui tá mais clara que acabou de trocar de carapaça Ó, outra novidade que chegou ontem Aquele fish gardener Dá pra gente ver O macho mais coloridinho Que é esse cara aqui Ó, e as fêmeas elas são mais puxadas pro cinza É o machinho, chegou ontem Ó, aqui é uma fêmea, tá vendo? Alga Eater Alga Eater Gold Aqui a gente consegue ver um adulto aqui, ó Ramirez German Blue Festa, fantástico Ó, chegou ontem Bala Shark Lábio Frenatus Onde a palhaça já tava aí Bicolor Albino Frenatus Ainda tem, ó Tetra Imperador lá atrás Bote Skank Pra quem não conhece, lá atrás, ó Bote Skank Cascudinho L333 Filhote de cativeiro lá atrás Ou seja, muita Top Loads Muita novidade aí na loja Bote aí Então isso aí foi só uma visão Geral pra vocês Desses cinco aquarezinhos aqui, ó Da loja Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.